Aqui é o Centro Internacional de Energias Renováveis, com ênfase em biogás, o CI Biogás. É um centro que nasceu da iniciativa da Itaipu Binacional e que depois dessa iniciativa da Itaipu, dentro do Parque Tecnológico Itaipu, esse centro começou a ganhar musculatura e há dois anos o centro ganhou CNPJ próprio, tem independência, e o centro é composto de 15 associados. A Itaipu como a principal mantenedora, no início deu o norte e hoje o centro tem uma missão e uma visão. Então a missão hoje do centro é desenvolver o biogás como um vetor de transformação econômica na região com externalidades ambientais e sociais. Hoje o CI Biogás tem atuações junto com as cooperativas da região, que são os pequenos e grandes produtores de proteína animal, onde com o resíduo desse animal, que é o principal foco do centro, a gente produz o biogás e em cima do biogás a gente faz as principais aplicações térmica, elétrica ou veicular.